Olá, boa noite. No estado campeão no consumo de pesticidas, onde o uso de agrotóxicos chega a quase o dobro da média nacional, a agroecologia ainda luta para ocupar um espaço mais significativo. Atualmente, no Rio Grande do Sul, dos 441 mil estabelecimentos rurais existentes, apenas 8.500 cultivam produção orgânica, ou seja, 1,9% do total. Mesmo assim, o estado é um dos que mais comercializa produtos orgânicos. Para tratar deste tema, convidamos para o Frente a Frente de hoje, Tatiana Sá, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental e professora da Universidade Federal do Pará. E para entrevistá-la, convidamos os jornalistas Juarez Tosi, coordenador do Núcleo de Ecojornalistas, Thaís Dávila, especialista em agronegócio, e Sílvia Marcuso, diretora da empresa É Convicta Comunicação para a Sustentabilidade. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio. Professora Tatiana, primeiramente, boa noite. Muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço. Eu falei na abertura do programa que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais consome agrotóxicos. E nas últimas semanas, a Anvisa divulgou que um terço dos alimentos que os brasileiros consomem têm mais agrotóxicos do que permitido. Neste momento que a gente fala tanto em produção sustentável. Como incentivar, então, a produção sustentável no nosso país? Eu acho que o que se tem discutido, por exemplo, nos eventos ligados à agroecologia, são caminhos para se avançar nessa linha. E, nesse sentido, a recente aprovação da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e o plano correspondente, eles são caminhos mais concretos de se avançar. A agroecologia, ela tem vários processos de transição. Transição técnica, ecológica, produtiva, que incluem, inclusive, processos de transição, de redução de uso, justamente, de insumos, a substituição desses insumos e rearranjos de sistemas de produção. E também tem uma série de processos de transição social que retomam estratégias de organização, que fazem face a novos arranjos também técnicos, possibilidades de construir arranjos com características regionais, a partir de realidades, de grupos, de produtores. E a existência de uma política que, na realidade, seja voltada diretamente a esse tipo de abordagem, ela promete ser um campo justamente para se fazer face a esse tipo de agricultura. Agora, certamente, o grande foco da agroecologia tem sido justamente a agricultura familiar, grupos tradicionais e não necessariamente uma agricultura de grande escala. Mas nada impede que essa agricultura também passe por processo de transição, na mesma medida que a agroecologia preconiza, passando por processo de transição. Professora, como é que se faz esse processo de transição, se nós vivemos num país, principalmente, que desde a época da Revolução, chamada Revolução Verde, nos anos 70, o país tem usado muito agrotóxico, muito veneno. Então, a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, em outros estados também, a contaminação, muita gente morrendo, ou com doenças graves, em função da contaminação por esses venenos. Como é que se faz todo um processo de descontaminação? Porque, para que possamos consumir alimentos saudáveis, nós precisamos começar mudando todo o processo. Todo o processo. E isso influi, inclusive, na questão do solo, que o solo hoje está muito contaminado. Quais são os passos? Eu acho que é uma questão bastante ampla, muito interessante de você colocar, porque a questão da agricultura, ela saiu de uma visão de um ministério só. Então, ela passa para a visão de dois ministérios, o Ministério da Agricultura e o MDA, mas ela passa muito mais além disso, a sua fala já me remete a vários ministérios. Então, a agricultura, hoje em dia, para se passar por uma mudança realmente mais grave, mais aprofundada no país, ela tem que ser repensada do ponto de vista de várias políticas. Desde a política educacional, a questão do Ministério da Educação, da saúde, meio ambiente, enfim. Eu acho que é uma questão que tem que ser um projeto conjugado, não uma política do Ministério da Agricultura, outra do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Desenvolvimento Social, mas nós temos que fazer uma política justamente em cima de problemas concretos. Eu acho que as manchastes dessa semana aqui no Estado, elas seriam um prato cheio para nós pensarmos e resolver essa sua questão. E essa questão, ela não passa apenas pela esfera da agricultura, ela passa por outras esferas. E uma das questões graves é justamente se nós olharmos a questão da contaminação, a questão ambiental e essa relação de contaminação com as pessoas. Ou seja, grande parte da possibilidade de políticas, inclusive de medidas, de avaliação, de acompanhamento, de punição, elas estariam além dos ministérios diretamente ligados à agricultura. Então, acho que a primeira coisa é olhar esta perspectiva saindo da ótica mais restrita da agricultura, dos seus atores e das políticas associadas. E o senhor acha que já se evoluiu, já se avançou nesse aspecto? Eu acho que existe algum, se nós mapearmos as políticas vigentes, existem várias políticas que tratam disso. Eu acredito que está faltando uma orquestração da dimensão dessa questão. Você tem várias políticas que já atacam, mas setorialmente, e com uma possibilidade de acompanhamento bastante restrita. O senhor acha que o nosso Congresso Nacional, por exemplo, poderia ser um empecilho, já que a bancada ruralista é bastante atuante? E o próprio ministro-chefe da Casa Civil tem uma ligação muito forte a uma visão antagônica à agroecologia, ao agronegócio, que na verdade nós estávamos até conversando que tudo é agronegócio, mas na verdade de grandes propriedades. Eu acho que todas essas questões são questões de cunho político, de organização política. Eu acho que nós estamos nessa questão justamente dessas polaridades a nível do Congresso em função justamente de ações políticas. E eu acho que esses avanços têm que ser tratados com as representações políticas, por exemplo. Na questão da agroecologia, eu acho que imaginar que um setor desses, com toda a organização do agronegócio, da bancada ruralista, a cada Congresso, a cada iniciativa que se puxa a questão da agroecologia, ela tem crescido e ela tem arregimentado segmentos que normalmente não entravam nessa linha. e estão começando a entrar, inclusive, disciplinas que comporiam a agroecologia, mas que não estavam aderentes mais formalmente ao conteúdo da agroecologia, completando muito mais o leque de argumentações. Eu acho que a questão da conscientização, argumentação e constituição de uma agroecologia política, que a agroecologia, na realidade, ela tem três grandes dimensões. Normalmente, quando se fala de agroecologia, pensamos apenas numa, que é essa parte técnica, agronômica, da substituição de insumos, da... Então, a questão da agricultura orgânica é uma coisa e a agroecologia é outra. A agroecologia é mais ampla. E a sociedade, será que sabe disso? Isso. Justamente, a questão da política, ela vem, no bojo dessa política e do plano, ela traz espaço de esclarecer tudo isso, inclusive as dimensões da agroecologia. Quer dizer, se você pensa na agroecologia só do ponto de vista técnico, ela oferece soluções, oferece essa questão das substituições de insumos, mas não trata com a questão, por exemplo, da relação produtor-consumidor, a relação de representação política para avançar nas grandes bandeiras. E a agroecologia, justamente diferente, a agricultura orgânica, ela tem indicações quanto à produção orgânica, ou seja, uma produção que seja garantidamente orgânica, mas que pode ser num espaço, numa propriedade, que o resto da propriedade não tem nessa característica. e não necessariamente seguindo outros pressupostos da agroecologia. Já a agroecologia, ela pressupõe também essas outras vertentes que normalmente não são reconhecidas quando se fala de agroecologia. E elas levam a questões que podem, sim, representar movimentos e forças muito mais fortes na garantia da aplicação ou da continuidade de ações ligadas aos princípios da agroecologia. Por exemplo, em termos globais, a agroecologia, ela pode ser vista, dessa perspectiva, em escalas que vão desde a propriedade, passando pela comunidade, pelos municípios, Estado, país, região e a questão global. E o papel da agroecologia política, ela tem sido bastante evidente. Por exemplo, nos últimos meses tem havido um movimento forte em vários países de reação contra a Monsanto e que resultou, em vários países, dela a Monsanto sair. Isso claramente é um exemplo de um exercício de agroecologia política. Então, nesse sentido, na medida que se perceba a importância da agroecologia, não apenas como uma substituição de insumos, como uma mudança de sistema de produção, mas sim também com seu caráter transformador, muitas questões que estão aí podem ser tratadas de uma forma muito mais organizada e com resultados bastante diferentes do que a gente está conseguindo. Seria, no caso, deixa eu só completar, seria no caso, quando se compra um alimento, uma cenoura na feira orgânica, aqui em Porto Alegre, nós temos feiras orgânicas muito boas, talvez uma das melhores do país, se está fazendo com que a cidadania seja aplicada na prática, fazendo com que o agricultor seja valorizado, com que o rio não receba o pesticida, com que a família tenha uma integração maior, possa produzir de uma forma holística. Então, na verdade, as pessoas de uma cidade grande ou de outras cidades, elas podem estar colaborando, elas, no seu dia a dia, para fortalecer essa agroecologia, essa vivência política da agroecologia. Na realidade, o que a agroecologia busca é a resolução de alguns grandes temas. Nesse caso que você está falando, é uma questão que transcende a segurança alimentar e ela passa para a esfera da soberania alimentar. E a soberania alimentar, além de garantir a alimentação para a população, que pode vir de um alimento quilométrico que vinha da Ásia por preço mais barato, trabalho escravo da Indonésia, ela traz outros pressupostos bastante fortes que levam ao resgate do direito de você comer o quilete tradicional, evitando importar alimentos, ou seja, valorizando a produção local e trazendo o consumidor para essa esfera de diálogo, de retomada do diálogo com o produtor e retomando a consciência do papel dele nesse sentido. Então, em vez de eu comprar, por exemplo, eu sou do Norte, sou da Amazônia, em vez de nós consumirmos batata, batata inglesa, não, batata peruana, que é produzida fora do território amazônico, que é impossível produzir no território amazônico por causa da temperatura, nós temos uma quantidade imensa de tuberosas, de tubérculos, como a própria macaxeira, que é uma de alca doce, cará e outros, que podem ser consumidos, resgatados, senão acabamos perdendo esse material genético, que é a nossa riqueza, nossa biodiversidade, nossa agrobiodiversidade, e as pessoas possam entender o valor nutritivo, o que representa, em vez de comprar um quilo de batata, comprar um quilo de mandioca, de macaxeira, do mercado local, em vez de ir no supermercado, coisas como essa. Sem falar na questão do transporte, não é? Do transporte, como eu já comentei, os alimentos quilométricos. A presidenta do CONSER, Maria Amília Pacheco, em recente palestra na nossa unidade, enfatizava o fato que hoje o comer é um ato político, e é. Você tem que pensar. Eu estava, ano passado, passei um ano e pouco na Espanha, e no auge da ocupação israelense, havia uma preocupação de reconhecer os códigos de barra de Israel, uma preocupação política de não apoiar um governo que estava invadindo outro país, através da questão da importação dos alimentos. O poder, a percepção do lado social, cultural e político da agroecologia é o que leva à mobilização e à mudança.